Bom dia! Heranças! Todos sonhamos em receber, de repente, um dia, uma herança, destas que se buscam no banco ou no cartório. Todos deixamos heranças, não necessariamente patrimoniais. Se deixarmos alguma desse tipo, pequena ou grande, nossos herdeiros poderão multiplicá-la para o bem da família ou da humanidade. Os bens que deixarmos poderão fazer mal aos herdeiros. Por isso, se temos herança a alegar, devemos ser cuidadosos para que não se tornem malditos objetos de cobiça e inimizade. Há um outro tipo de boa herança que não gera disputa. Herança valiosa é a herança moral, que transmitimos com muitos exemplos e poucas palavras. Feliz é o filho que pode dizer que seu pai não mentia, por exemplo. Que herança moral deixaremos? Excelente é a herança intelectual. Quando a mãe estimula seu filho a estudar, lega o melhor que pode. Quando o pai enche sua casa de livros, alguns dos quais lê, está acenando para um futuro promissor. Que herança intelectual deixaremos? Saudável é a herança espiritual que transmitimos com nossas palavras e, sobretudo, com nossas atitudes. Que filho esquecerá a imagem do seu pai ou da sua mãe, orando de joelhos no quarto, sobretudo quando sabe que o seu nome estava incluído naquelas preces? Que herança espiritual deixaremos? Bom dia para você, aqui do Israel Belo de Azevedo. Obrigado. Bom dia para você, aqui do Israel Belo de Azevedo.